Olá pessoal que me segue no Instagram e no Facebook, meu nome é Priscila e sou paramédica aqui em Londres e vou fazer um vídeo muito rápido porque eu não aguento mais ouvir falar do tal do Coronavirus não aguento mais ver as pessoas entrando em pânico como se o mundo fosse acabar então antes de vocês ouvirem a minha opinião paramédica sobre o assunto eu escrevi aqui uns fatos que eu tirei do World Health Organization que é um website científico com todas as informações corretas então vamos lá, 80.9% das pessoas que tem Coronavirus não passa mais do que uma gripe normal é bem ameno, a pessoa fica em casa, fica com aquela tosse, sentindo um pouco mal, como se fosse uma gripe e melhora 13.8% as pessoas tem que ir para o hospital porque a gripe talvez tenha virado uma pneumonia e precisa de um tratamento no hospital 4.7% as pessoas vão ficar em tratamento intensivo pois a pneumonia está bem perigosa então esses são fatos, não é minha opinião, é fato dessas porcentagens que eu acabei de falar 56.6% já se recuperaram de todas as pessoas que estão em coronavário 56.6% estão super bem, como se nada tivesse acontecido sem sequela também 40% ainda estão com a corona então ainda não se sabe ainda quando elas vão se recuperar mas ainda estão doentes 3.5% morreram com a corona mas quais são as pessoas mais afetadas? a gente já sabe agora que as crianças não são afetadas pela corona e quando pegam corona tendem a melhorar rápido então são as pessoas idosas principalmente as pessoas de mais de 80 anos a maioria das mortes que eu te falei aqui 3.5% foram nessa faixa etária apenas 0.9% foram pessoas mais jovens então tá, se são as pessoas mais velhas começa com a pior fase é 80% quem tiver mais de 80 anos são as pessoas mais com risco mas não são qualquer idosos que vão vir a falecer são as pessoas, a maioria das pessoas que apresentam sintomas de outras doenças por exemplo, sistema cardiovascular já teve um ataque cardíaco tem uma insuficiência cardíaca já tem um problema ali essas pessoas estão em risco pessoas que tem uma diabetes principalmente diabetes descontrolada pessoas que tem problema crônico de respiração tipo o que a gente chama aqui de COPD enfisema pulmonar pessoas que tem uma como é que fala? blood pressure pressão alta muito, muito alta não é um pouquinho alta são pessoas que tem uma pressão muito alta constantemente e pessoas, em alguns casos mas também foi bem pequeno de pessoas que tinham câncer que não conseguiram sobreviver a corona mas gente, é uma porcentagem muito, muito pequena tá? então assim os números isso aqui é fato isso aqui eu tirei do World Health Organization né? então vamos parar pra pensar porque eu tô assim preocupada eu não tô preocupada com o coronavírus eu tô preocupada com os seres humanos, cara porque a maneira com que a gente tem reagido a isso aqui vai criar um problema mundial de uma escala que ninguém nunca viu e não é o corona que tá causando isso é é é o desespero das pessoas por causa do corona eu não tô dizendo que o corona não existe que as pessoas... não tá aqui, o corona está aqui as pessoas estão ficando doentes mas vamos olhar pros números né? tem gente indo pro supermercado comprando 900 rolos de 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 é é papel higiênico comprando eu fico assim gente, que coisa louca isso ah, mas se eu ficar na quarentena eu preciso de papel higiênico gente, eu acho muito doido porque assim se alguém virar pra mim e falar ah, Priscila, você tá com coronavírus a última coisa que eu vou pensar é se eu tenho papel higiênico em casa então eu tô muito confusa com essa 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 maneira de pensar né? e o engraçado é o seguinte voltando aos fatos as pessoas mais afetadas são as pessoas que têm mais de 60 anos principalmente as pessoas que têm mais de 80 anos e a minha pergunta é pra você e responde se quiser vamos debater vamos bater papo aqui no vídeo pode comentar disso que você pensa se você tá me achando uma idiota pode falar Priscila, você tá viajando pode falar vamos 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 falar sobre isso minha pergunta pra você é o seguinte você está ajudando as pessoas mais velhas? tem velhinhos que moram perto da sua casa? você já foi lá perguntar se tem alguma coisa que você possa fazer pra ajudá-los? porque é o seguinte as pessoas que vão ficar mal com esse vírus são as pessoas idosas e doentes e eu quero perguntar o seguinte essa senhora que comprou 900 papéis higiênicos no mercado ela tá ajudando os vizinhos é por isso que ela comprou essa quantidade de papel higiênico ela vai dar para os idosos de repente é isso eu tô sendo aquela pessoa julgadora entendeu? então eu quero saber qual é o o que que tá acontecendo aqui né? eu tô muito preocupada com a com a sabe cara eu não aguento mais tipo assim por favor não me manda mensagem privada perguntando sobre o coronavírus eu não aguento mais eu não aguento mais se quiser falar da corona vamos comentar aqui vamos debater de uma maneira de uma maneira educada ninguém tá aqui pra ofender ninguém isso aqui é uma minha opinião pessoal eu tô com medo dos seres humanos